Ora viva, boa noite, bem-vindos de novo a mais um podcast, cá estamos nós para antever o fim de semana de apostas. Outro jogo em que eu vou entrar é o jogo de chaves, eu acho que toda a gente estava à espera disto e eu volto a repetir a pergunta, Thomas se tu achas que a linha está justa, porque é que tu entras? Eu entro porque é a minha convicção que o chaves se vai salvar nesta jornada e vai ganhar o jogo e vai deixar o Setúbal apertadíssimo para a última jornada. Pronto, esta é a minha convicção, ok? E como é a minha convicção, eu já tinha definido pré que o meu limite para poder entrar era nos chaves menos meio e como ela me bate nos chaves menos meio exatamente no limite, eu faço a minha entrada. Ok, então se quiseres podes passar para a Serie A. O único jogo onde eu encontrei valor é no Cagliari e Lásio. Péspera de final da Copa de Itália, Lásio vai de certeza rodar a equipa quase toda e o Cagliari precisa de fazer um pontinho para ficar descansado. Eu estou no Cagliari mais meio, ou de acima do 90 e estou no Cagliari mais meio. Acho que o Cagliari não perde este jogo. Estou no Atalanta, asa menos um contra o Gênova. Eita, eu estou muito aberto, né? O Torino, asa menos um contra o Sassuolo. Tem mais uma, calma aí que virou a página. Não me digas que estás no asa. Não. Ah, zica, zica. Eu estou na Sampdoria, asa zero contra o Émpoli. Sampdoria, H0. Agora na Premier. Agora, Premier, sim. Eu vou no Everton. Asa é mais meio contra o Tottenham. Um relaxamento do Tottenham aqui, que pode ser. Bem, maldinha, sem mais demoras, bom fim de semana, boas apostas. Aproveitem para ver futebol. É um conselho que vos deixo. Vejam estas finais, estas disputas. Aproveitem para ver o futebol e larguem um bocadinho aqui as apostas. Façam aquela aposta lúdica. Só para apimentar mais um pouco a coisa. Não façam apostas voltadas com tanta coisa em jogo. Com uma subida, uma descida, seja o que for. Está bem? Baltinha, bom fim de semana. Divirtam. Segunda-feira cá estaremos para ver como é que ocorreu este fim de semana. Para saber as novidades da Liga Nóis, da Premier League. E também começarmos já a pensar nas finais da Champions, na Média Liga Europa, nas Taças de Portugal. E depois olharmos cada vez mais para o mercado sul-americano. brasileirão A e B, aqui com a ajuda do Rodrigo César, nosso especialista sul-americano, aqui em especial a aposta de ganho. Por isso, malta, bom fim de semana. Até segunda. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho